Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. O hino Gratidão tem um significado especial para mim. Era no início de uma semana de 1984, no mês de novembro. O meu coral estava agendado para cantar naquele final de semana uma música especial numa formatura de segundo grau. Ao procurar ou escolher o repertório, eu percebi que eu não tinha nenhuma música apropriada para esse dia. Então eu resolvi compor. Fui para o piano e dedilhei algumas notas. E a música foi fluindo. Ó Pai, que estás nos céus, venho te agradecer por teu cuidado e amor ao dirigir meu ser. Eu precisava fazer uma música que fosse simples, de fácil aprendizado, tanto a letra como a música. E que em dois ensaios ela ficasse pronta e pudesse ser apresentada. E Deus me deu essa música. Eu posso dizer que foi um presente dele para mim. Nós ensaiamos na quarta, ensaiamos na sexta e apresentamos no sábado. O que eu não imaginaria é que esse hino, ele ganharia vida própria. Pois bem, ele foi incluído em alguns hinários. Algumas igrejas de várias denominações o utilizaram. Eu posso citar a igreja messiânica, a igreja adventista, quartetos, conjuntos e solistas. Até um padre católico usa essa música nos seus encontros com a sua paróquia. E essa música, como se diz assim, ela ganhou um voo próprio e ela foi a lugares que eu nunca poderia ter ido. Eu fico muito feliz porque a mensagem dela é uma mensagem muito simples, uma mensagem de gratidão. Ela acabou sendo uma música de gratidão para diversas ocasiões. Eu fico muito feliz com esse presente que Deus me deu. E é por isso que eu sou grato a ele. O Pai que estás no céu Venho te agradecer Por teu cuidado e amor Ao dirigir meu ser Graças a ti, Senhor Meus lábios em louvor Não podem expressar Quão grato sou a ti Graças a ti, Senhor 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 Graças a ti, Senhor